Farofa, farofa, gente licença vocês viram a farofa amarelinha pequenininha é a farofa tô desesperada tava aqui com ela agora ela pequenininha amarelinha pelo amor de eu preciso só preciso de ajuda precisa pelo amor de deus passou nenhum cachorro pela gente pra lá ai gente vocês não me ajudam a gente tem horário pior é isso desculpa ai obrigada 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 moça obrigada obrigada eu vou perguntar obrigado eu chorei eles não pararam ela tava chorando farofa gente vocês viram a farofa uma amarelinha você viu o senhor uma amarelinha pequenininha a farofa farofa aonde gente vocês viram a farofa uma amarelinha ai gente tô desesperada ela ela sumiu ninguém tá nem aí cara farofa 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 gente você viu a farofa uma amarelinha ela é o amor da minha vida pelo amor de deus não consigo viver sem farofa pequenininha amarelinha moço você viu a farofa uma amarelinha que eu tava aqui com ela é uma amarelinha eu tava com eu tô desesperada eu tava aqui brincando com ela ela amarelinha assim eu tava aqui eu tava aqui correndo com ela e eu tô desesperada ai me ajuda moço não sei o que fazer farofa licença a senhora viu a farofa uma amarelinha obrigada farofa licença o senhor viu a farofa uma amarelinha amarelinha ai moço eu tô desesperada uma amarelinha essa gente não tem coração não uma pessoa chorando gritando farofa farofa moço você viu a farofa uma amarelinha ai moço eu tô desesperada eu tava aqui com ela e eu não sei o que fazer você consegue me ajudar é uma amarelinha assim pequenininha eu não sei mais o que fazer ela tava com uma mágica não a gente tava aqui e aí ela saiu e eu tô achando eu não sei eu virei eu não vi para qual lado foi e eu tô desesperada eu vou seguir a aula aqui ó direto até lá embaixo se eu ver eu trabalho aqui de novo mas não consegue ficar sendo me ajudar me acalmar um pouquinho eu vou ligar para o meu namorado você pode me ajudar ele mora aqui na frente para só um pouquinho ela pequenininha eu não consigo viver sem ela é joana ai brigada gente eu não sei o que fazer é nove amor a gente vai andar se a gente vai entrar a farofa a gente pega só espera um pouquinho para ele eu tô muito nervoso amor a farofa eu não sei eu tava aqui com ela ela sumiu a gente vai subir aqui se a gente encontrar tá é igual para dar uma criança oi amor viu a farofa sumiu eu não sei onde ela tá eu tô pedindo ajuda para o moço aqui que eu não sei o que eu faço tá debaixo da cama tá debaixo da cama ai graças a deus tá tô te esperando aqui ele tá vindo você pode esperar as mãos desculpa ai 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 começa a tremer a mão começa a tremer a mão eu tô até tremendo desde pequenininha a gente acorda e aí eu brinco com ela ela se esparrama toda pela casa faz uma bagunça e seu namorado tá indo hein seu namorado tá indo meu namorado tá chegando rubi eu achei que eu ia morrer várias pessoas passaram aqui não quiseram me ajudar amor você me ligou amor pelo amor de deus cara eu não acredito que deixou embaixo da cama cara a farofa que pelo amor não consegue ficar sem irmão não consegue ficar sem um segundo pô um pouquinho pô um pouquinho pô um pouquinho pô tá tremendo aqui cara tô tremendo pô a farofa amor não fica assim cara pô irmão brigadão meu camarada brigado pô irmão ela fica desesperada sem farofa cara brigado cara você acabou de participar da pegadinha do multishow meu camarada você tá na pegadinha do multishow olha eu sou o mais grande de uma atriz então eu chorei obrigadão por ficar com ela aí meu camarada farofa farofa gente eu tô desesperada ela é o amor da minha vida pelo amor de Deus não consigo viver sem farofa ai gente tô desesperada ela sumiu eu chorei eles não pararam eu chorei ela é ela